A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, se reuniu com o chanceler brasileiro Mauro Vieira nesta terça-feira. Ela viajou ao Brasil para estreitar as relações com o governo do presidente Lula. A diplomata reiterou a preocupação com os comentários do presidente brasileiro, que recentemente culpou, em parte, o ocidente pela guerra na Ucrânia. Discutimos essa questão. Expressei, como o governo já ouviu antes, nossa decepção com as declarações que foram feitas. Mas direi que o Brasil votou consistentemente por resoluções condenando a Rússia no Conselho de Segurança. Em 23 de fevereiro deste ano, eles votaram a favor de uma resolução de paz sobre a Ucrânia. A diplomata americana disse que também conversou sobre a relação do Brasil com a China. Foi, foi discutido. Mais uma vez, nossa posição é que não dizemos aos países, os países soberanos, a quem devem escolher fazer parceria. Estamos aqui para discutir a nossa parceria. Temos uma parceria muito forte com o país e com o povo do Brasil. Lula se encontrou com o presidente americano Joe Biden na Casa Branca em fevereiro, mas ganhou as manchetes internacionais no mês passado durante uma viagem à China ao acusar os Estados Unidos, que enviaram bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, de incentivar a guerra.